Quando me perguntam onde está, eu fico triste, eu vejo a quadra de samba e me lembro de tempos atrás. Dizia, você tem que resolver, é mais bom você ficar no samba, por comigo vem viver, vacilou meu coração, ela foi e não voltou, hoje o samba é minha paixão. Dizia, você tem que resolver, vacilou meu coração, olha meu amor e não voltou, hoje o samba é minha paixão. Dizia, você tem que resolver, vacilou meu coração, olha 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 meu coração. Quando me perguntam onde está, eu fico triste, eu vejo a quadra de samba e me lembro de tempos atrás. Dizia, você tem que resolver, vacilou meu coração, olha meu coração, olha meu coração, olha meu coração. Eu vou cantar a vida inteira pra você E também canto pra você Que escola tão querida Que escola tão querida Que escola preferida Que escola tão bonita Senhor e jurado Foi num delírio de amor Foi desespero de causa Desespero de dor Eu já fui tão feliz Nesta vida tão bela Num delírio de amor Eu vivia com ela Nesta felicidade Quase não desfrutei Porque veio o terceiro Eu me desespero de amor Eu me desespero de dor Eu já fui tão feliz Eu já fui tão feliz Nesta vida tão bela Num delírio de amor Eu vivia com ela Nesta felicidade Nesta felicidade Quase não desfrutei Porque veio o terceiro Eu me desesperei Eu me desespero de amor Eu me desespero de causa Desespero de causa Desespero de causa Desespero de causa Qual é meu papai Não vai embora nada A vida é boa Só se ligar Eu me moro amanhã 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 O homem da fatalidade Acontecimento da vida real Pois o homem que é homem Não chora, mulher vai Igual isso é bem natural Olha que sangue bonito Parece até brincadeira É Renato Bomba gira, tem as mãos da mangueira Vou-me embora amanhã Vou-me-bora amanhã Vou-me-bora amanhã de manhã Vou-me-bora amanhã Vou-me-bora Ei, não me conhece Tem que fazer isso é quem conhece Ei, não me conhece Tem que fazer isso é quem conhece Ei, chora Eu bebo Eu não deixarei de beber Chora Só deixo é quando eu morrer Eu quero Quando a morte vier Que me conde no samba Bebendo cerveja com muita mulher Eu bebo Eu bebo Eu não deixarei de beber Cantar Só deixo é quando eu morrer Eu quero Quando a morte vier Que me conde no samba Bebendo cerveja com muita mulher Se eu fosse o comandante Se eu fosse o comandante Comandante da nação Eu soltava todos os presos Derrubava a detenção A mulher pra ser direita Tem que ter doze marido Cinco debaixo da cama Eu não vou para o pai Sente no morro Se eu fosse o comandante Eu bebo Eu bebo Eu não deixarei de beber Cantante Cantante Só deixo é quando eu morrer Eu quero Quando a morte vier Que me conde no samba Bebendo cerveja com muita mulher Ele só tem a viola Tudo que eu tenho na vida É a minha viola Tudo que eu tenho na vida É a minha viola 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 Já cantei samba de rosa, machucou meu coração Por causa daquela engana, que pegou meu violão É a minha viola, é a minha viola Houve uma testa na casa do gato, com ele o macaco foi tamando água E a onça com água do gato, quis a viola quebrar Ela é a minha viola Dolorosa nossa vida, de sofrimento e dor Enfrentamos tempestade, o frio, o sereno e o calor Somos campista, somos artista, nosso palco é o asfalto e a plateia induspeça Temos família pra sustentar, preferimos ser campista, do que matar e loubar A nossa sina de ganhar ou de perder, precisamos ter coragem para um dia vencer Sou odiado da cabeça aos pés, quem paga sete também pode pagar dez Sou odiado da cabeça, quem paga sete também pode pagar dez Dolorosa nossa vida, de sofrimento e dor Enfrentamos tempestade, o frio, o sereno e o calor Somos campista, somos artista, nosso palco é o asfalto e a plateia induspeça Temos família pra sustentar, preferimos ser campista, do que matar e loubar A nossa sina de ganhar ou de perder, precisamos ter coragem para um dia vencer Sou odiado da cabeça aos pés, quem paga sete também pode pagar dez Sou odiado da cabeça aos pés, quem paga sete também pode pagar dez Quem paga sete também pode pagar dez